Sem flexões e juntos, judico caralho Maquinarias das boas avançadas Vês? Fechou sozinho Mano, e tu tens um piso tão pequenino que nem precisavas de calça E esse tem também de rato Quente que foi A fariga que repetámos hoje Eu no meu cu mando eu Como é que é meus caras? Sejam bem vindos a mais um vlog Hoje estamos aqui com o NPC E com o Merix, Scott Merix Como é que é? Está um dia muito crazy, muito crazy Pessoal não se esqueçam de pôr like Comentarem, subscreverem o canal Comentem aí em baixo Quanto é que tu fazes de Bento Express Quanto é que tu fazes de Bento Express? Mas já faz 100 anos Mas já faz 200 Sem flexões agora, judico Sem flexões e juntos, judico caralho 1, 2, 3, 4 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 41, 42, 43, 44, 45, 47, 47, 48, 49, 50 4, nunca vais, 55, nunca chegarás a 100 56 62 Fraco Jô, fraco Jô Não, Jô não é f*** A força da gravidade é que é f*** Competição de quem faz a cena mais cringe 3, 2, 1 3, 2, 1 Não, não vou entrar nisso mano 3, 2, 1 3, 2, 1 4, 2, 1 4, 2, 1 4, 2, 1 4, 2, 1 4, 2, 1 5, 2, 1 5, 2, 1 5, 2, 1 5, 2, 1 5, 2, 1 5, 2, 1 E hoje vai ser um dia mega normal Mega típico Temos trabalhos para fazer de edição para clientes Temos vlog para editar para sair hoje Fazer coisas normais mano Vou tomar pequeno almoço Vamos ver o que é que surge E preparar-me para o dia Até já Hoje vai ser um dia normal Bem tomado Já estou pronto Vamos agora almoçar Temos prestes a dar agora a frase motivacional do elevador Só dizer confia em mim Tá mentira Essas damas traem boé Vamos agora almoçar Logo de seguida O meu barbeiro vem cá a casa cortar-me o cabelo É um serviço de barbearia ao domicílio O que é que isto quer dizer? Tu não tens que sair de casa do conforto do teu sofá Para cortares o cabelo e teres um serviço de 5 estrelas Portanto às 3 Temos barbeiro Vamos almoçar rápido Depois por volta da seta tenho uma reunião E às 8 da noite Vou jantar ao castisco E vocês vão ver Dos melhores petiscos de carcavelos e arredores Aquele spot é muito bom Carro de la massa Falhou a luz Falhou a luz Falhou o pedal Maquinarias das boas avançadas Vês? Fechou sozinho Fecha com o que? Bluetooth Nunca gostei de brincar Nunca gostei de brincar Sabias que o Elon Musk tem foguete à pilha? Queria-te dar uma flor High five final Boa! Boa! Tudo bem? E chegou em grande Essa batata Normal Bem Vou provar aqui o bifinho Muito bom Muito bom É mesmo fixe para que almoça-es rápido Como-te bem rápido Dou-lhe uns sete em dez Acabámos de almoçar Estou com a gasolina no tanque Estou pronto Disparirie Para vocês que não sabem quem é o Eddie, vou passar uma filmagem aí do Eddie, peguem só quem é o Eddie. Queres o meu batalhaca? Vais pegar o meu batalhaca? Vá lá fazer os cracados! Vá lá fazer! Não, isto é de folga, mano. Só não podes tirar a camiseta, fã. Rapazes, estamos aí, corto vadio na casa. Corto vadio! Meus meninos, muito importante, estamos em 2023, ano do Elon Musk. Precisamos de cortar o cabelo em casa, mano. Vocês têm o link na descrição do corto vadio, vão lá e marquem os vossos cortes, cara. Que é gente, muito fudido! Big fish! Pessoal, isto são réguas internacionais. Vocês não sabem o que é que o corto vadio faz, já. Não, você está muito clean. Esqueço. Podem mandar DM, estou solteio. Ah, meus dogs, estamos aí agora prestes a cortar o cabelo com o grande Gonçalo. Corto vadio, meus dogs, corto vadio. Maravilha. Minha boca... O que é isso e tudo que é isso, já? Mano, o quê que estás a fazer? Estás a mandar piroco? Também, estou bem. Mano, tu, vejo-te folrogado, precisas de uma seringa, mano. queres uma seringa? dá-lhe uma colher fumar-se e tu dá guia o que mano? como é que tu me estigas a estigar-te a ti próprio? é, tens uma orelha bem grande, vi-as ao vídeo mano, e tu tens um piste tão pequenino nem precisava este caldo ali, mano mano, essa t-shirt é bem t-shirt de gajos que entrou no conservatório mas começou a fumar gansas e esse dentro é bem de rato meus doggis, sentam só esse corte estou clean ou não estou, meus doggis? barbeiro está a engatar a zuca barbeiro está a engatar a petuga tudo, mas até homens, mano não chora, não chora vai chegar a tua hora o elevador só te leva ao teu lugar se tu carreias no botão hoje é um dia normal os açúcares estão bons apita, apita, apita quando quiseres selhas até já, mano selhas carro de Namask meus doggis só para vos dizer que nós estamos a precisar de raparigas para dinamizar o conteúdo de Tenerife, ok? nós não queremos que aquilo seja a festa da salsicha nós precisamos precisamos de ter conteúdo para as meninas também basta da picha precisamos de ter conteúdo para as meninas e nós estamos a fazer full entrevistas a meninas para virem conosco para o Tenerife vamos agora ter com uma rapariga o nome dela mas vai estar aqui o nome dela sim vamos falar com ela, vamos tomar um café e vamos ver então se ela se trata de uma boa candidata ou não à viagem de Tenerife com os cães já estamos aqui com a Carolina Carolina mora num prédio muito bacana vamos agora procurar um cafezinho e vamos fazer então a nossa entrevista de emprego então Carolina vais-me responder a umas questões muito diretas e simples não podes pensar muito, tens de responder animal preferido cão ela pensou não pensaste? não ok, ok quantas vezes já viajaste e para onde é que foste? para Espanha ao bicho satelitão humm é ZRP de alguma discoteca? não rapazes chegámos aqui estamos aqui no hamburguiço vamos agora provarem os hambúrgueres estamos aqui com o NPC o nosso NPC preferido estamos com uma rapariga que repetámos hoje Carolina ela tem 75 centímetros de altura não estou na minha zona mas não faz mal vamos comer então os petiscos ali do castiço que é o que a gente queria desde o início e ai rapazes esses ovos rotos estão aí este presunto é serrano porquê? porque é bastante salgado e nos ovos rotos fica muito bem um presunto bem salgadinho bem forte humm humm preferir-se qualidade estoladiço cheio de sabor pão não vou falar do pão é magnífico boa lua hoje boa lua hoje quente que foda espetáculo espetáculo muito bom muito obrigado meus meninos chegámos ao fim esta comida é incrível o objetivo era partilhar este espaço com vocês também deixem o like comentem aqui em baixo qual é que é o vosso disco preferido partilhem e fiquem vivos para o próximo seus cães castiço é muito bom é caralho mas não mete bem e e é só isto que eu estava a dizer quando às vezes apalpa o meu rabo eu digo assim epá não toque aqui eu no meu cu mando eu aaaaaaah